Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que perto desta área protegida, situa um dos maiores parques arqueológicos do mundo? O Bairro Arqueológico do Val do Coa é um dos maiores do mundo. As gravuras rupestres de Foscoa são um dos tesouros da humanidade, constituindo um museu ao ar livre da arte rupestre do Paleolítico. Através de técnicas como aplicação de pigmentos, picotagem e raspagem, os nossos antepassados pré-históricos representavam animais como cavalos e viários nas paredes de rochas e grutas. E tu, já viste as gravuras rupestres de Foscoa? O que é isso? Obrigado.